Oi gente, estou fazendo esse vídeo quick para tirar dúvidas de alguns alunos sobre drenar o acúmulo de líquidos, de línfa, de água das pernas. Isso pode ter sido causado por algumas situações, como por exemplo, um acidente, uma torção, uma batida e aí você vai aumentar a produção de empática para trabalhar ali, vai acumular ali, isso causa dor, impede movimentos. Às vezes é um problema que você já tem de retorno nervoso, então é um problema de circulação, varizes, é uma boa prática para isso também. E quando você fica muito tempo sentado, faz uma viagem longa e agora nesse período, falando no período da quarentena, onde você acumula muitas toxinas das pernas. A gente sabe que essas nossas nades, que são o nosso sistema sanguíneo, linfático, precisam de movimento. Toda água parada, ela fica inerte e apodrece. Essa é uma série pequena que eu coloquei para aliviar esses tipos de questões. Inchaços nas pernas, às vezes se você tem uma torção, ou o pé torcido, ou um pé quebrado, você pode fazer isso. Uma curva de toxinas nas pernas, varizes, por aí vai. Então, vamos lá. Primeira postura, está padrão dos passos. O que é que eu quero que você faça aqui? Você vai passar o cinto lá, por trás das costas. E o pé, aqui, nesse outro lugar do cinto. Certo? E a sua perna, ela vai ficar suportada ali, de uma maneira um pouco mais restaurativa. Se você não consegue estender a perna nessa posição, com o cinto, você pode aumentar o cinto, ou seja, juntar dois cintos. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Você vai pegar um cinto, vai juntar no outro. Vai pegar a outra parte lá. Vai juntar. Certo? E aí, você vai ter um grande cinto. E você vai poder adaptar as suas necessidades físicas e fisiológicas, tá? Entende? Eu quero que você tenha essa perna a 90 graus. Então, pulando as costas e aqui. Dessa maneira, você vai poder deixar a perna um pouco mais livre. O que acontece? A gente quer um pouco de contração muscular, mas não muito. Para não impedir essas águas de descerem aqui. E aí, você pode ficar aqui. Certo? Depois, você vai lá e troca. E aí, você deixa isso escorrer. Então, se você fica muito tempo em pé, ou você faz corrida, ou você está no discicleta. Tudo isso também vai te ajudar a dar a leveza das pernas e ajudar esses sistemas a limpar. Agora, veja só o que vai acontecer. A gente vai de lado da parede. Vamos tomar uma distância da parede. Até que, ao levar a minha perna para o lado, ela vai apoiar lá na parede. Eu não quero essa perna aqui em cima tão alta. Eu quero ela paralela, perpendicular e paralela lateralmente, para que a minha virilha interna seja ativada. Aqui nas virilhas, nós temos esses pontos de coleta linfáticos, né? Aqui nós temos os linfonodos, virilhas, axilas, joelhos. Então, quando a gente abre essas virilhas, dessa forma, eu ajudo o meu sistema linfático a fazer essa drenagem. Então, a perna está tomada na parede. Pode ficar de três minutos na costura. Que ela fique bem abrindo o pé, deixando essa drenagem acontecer. Certo? E aí você vai lá, faz o outro lado. Veja a distância que você tem que ficar. Da parede para a perna descer. Paralela ao chão. Lateralmente, a bota externa do pé com a parede. Isso vai te ajudar a não ter que segurar tanto a perna, né? A perna vai segurar pelo cinto. Nesse sentido, isso ajuda muito aqui. Deixa essas virilhas se abrirem. Respira. Muito bem, agora a gente vai para a parede. A gente vai fazer o Urva Prasarita Padasana na parede. Veja só o que vai acontecer. Você pode ter um cobertor. Aí você vai fazer um rolinho. Com esse cobertor. E você vai deitar. Vai colocar esse cobertor. Vai lá, vai atirar suas pernas. E vai apertar lá no meio da sua coxa. Ou lá perto da sua canela também. Você vai apertar o cinto. Para ele fechar. O seu tamanho aqui. Certo? Coxa gira de fora para dentro. A gente vai se aproximar lá da parede. O bumbum lá na parede. Se você tiver mais um cinto. Você pode passar lá no seu pé. Tá? Mas isso aqui já vai ser o suficiente. Para você conseguir relaxar completamente as virilhas internas e as férias. E aí você fica lá. Essas posturas, elas exigem um certo tempo. Então, quando você está aqui, você pode se manter relaxado. Você pode segurar os cotovelos. Você pode estender os braços. Ou você pode entregar as mãos na perna. Cada uma dessas variações tem uma função ou uma ação. Deixa esse circuito. Esse circuito. Esse circuito. Certo? Depois dessa, a gente vai tirar o bumbum lá na parede. Então, olha, em três a cinco minutos você pode ficar. E você vai pegar esse seu cinto. Que você transformou no cinto também grandão. E você vai fazer a seguinte coisa. Você vai encostar a mão na parede. A gente vai fazer o Upavishtakonasana em Urgambrasaritabadasana. Veja só. Você pode deixar isso se abrir até onde a sua perna vai bem. Sem criar nenhum tipo de tensão. A gente quer aqui, olha, deixar essas feridas se abrirem. Então, olha, você tem ou aquele cinto grandão ou esse cinto que você fez. Você não deve sentir nenhum tipo de dor no seu quadril e nem sentir forçado. Então, a abertura, ela é a sua abertura ideal para você relaxar aqui. Mesmo coisa, você pode levar para o lado, relaxado. Levar para o lado trabalhando assim. Então, você já está trabalhando as suas dorsais, escápulas. Tudo isso, né? Ó, cotovelo. Então, quando você está aqui, você aproveita o tempo. Deixe as pernas completamente livres. Completamente livres. Deixa isso drenar. Aí você trova o orçamento, os braços. Você pode estender aqui, você pode internaçar as mãos também. Cada uma dessas tem um efeito diferente. E então, a gente vai fazer a mesma coisa em Bada Konasana. Agora, o que vai acontecer aqui nesse Bada Konasana? A gente vai usar a nossa mão para segurar a nossa perna aqui um pouquinho. Vou fazer assim. E vou segurar aqui um pouquinho. Deixando essas vidras se abrirem. Relaxa. Relaxa. Então, desse trabalho de ativação do sistema linfático. E sanguíneo também. Vascular, não é? Muito bem. Você vai girar do lado. E agora nós vamos fazer com a Bada Konasana. Problemas nos joelhos. Essas posturas são boas também. Quando você tem os joelhos muito inchados. Então, põe a altura que você precisar para você se sentar. Com as lombares altas e os riscos lá na parede. Então, nada mais. É só isso. Basta ficar com a Bada Konasana. A Bada Konasana é uma das melhores posturas para a saúde das pernas. Certo? Então, você pode ficar com as mãos aqui do lado. Você pode elevar os braços lá de cima. Se você tem as cordas, você pode usar as cordas para você se elevar. Eu estou todo mundo torta aqui, mas é só para você ter uma ideia de como manter aqui. Um a três minutos. Depois, Bada Konasana. Se estiver, tudo bem que os seus joelhos dobrarem, claro. Se o seu joelho não dobra muito bem, tenha mais altura aqui. Você pode trabalhar com as suas virilhas, abrindo, girando. Trabalha. Você pode usar o seu corpo durante a postura. Você pode observar as coisas da postura, as vontades que o corpo tem durante a postura. Nossa, eu queria abrir mais aqui. Então, dessa forma que o Ayengar foi criando as ações. Nossa, como que eu posso abrir mais essa virilha? Ah, isso eu puxar, aberto, e pôr para lá. Então, você pode estar aqui tranquilamente. Trabalhando a abertura das suas virilhas. Ótimo. Agora, o que acontece? Pode ser que se você tem inchaço nos tornozelos, você não consiga fazer virasana. Mas virasana é uma postura bastante importante para o trabalho dessa drenagem das pernas. Então, eu vou dar duas opções aqui para este virasana, tá? Veja, você vai ter um cobertor, dois cobertores e vai fazer uma escadinha aqui. Eu estou considerando uma perna muito inchada, tá? Aí eu fiz essa escadinha. Olha só o que vai acontecer. Eu vou sentar dessa maneira, ó. Eu vou com os tornozelos e vou deixar os tornozelos ficarem na borda da escada. Eu vou pegar um bolster com um cobertor grosso e vou trazer aqui. E entre as minhas pés. Bem pertinho dos meus joelhos. Então, eu vou sentar. Vamos lá. Essa escadinha que eu fiz aqui para os pés, ela favorece bastante as pessoas que têm o tornozelos muito encurtado, né? Os pés rígidos, artroses, artritis, pés burros mesmo, ou torceram, fizeram um torce no tornozelos. Isso vai ajudar essa curva não ser muito grande e permitir que essa pressão feita lá na dobra do pé, junto com essa pressão da pontuquilha, depois façam uma ação forte de drenagem no sangue. E aqui você pode sentar, e virasana. E aí você pode fazer outras coisas. Virasana, rastasana, ou rastasana. Vigar o rastasana nos braços. Namaskara. E por aí vai. Três assim, vamos. Pronto. Depois que você fez esse virasana, faça novamente, subta, para demonstrar a sana. Um e lateral, como você vai só pedir. Depois desse, você vai fazer aquele lá. De novo, ó. Assim. Depois que você faz o virasana, um grande pulso de sangue é enviado para as pernas. Então, você vai fazer assim. E depois você faz o outro lá, lateral, postando na parede, de novo. Certo? E daí a gente vai fazer o reparei a caramba. Você vai levar o bolster lá na parede, ou dois cobertões altos. Tomando a distância, mais ou menos, de um palmo da parede. Certo? Coloca mais um cobertor da seguinte maneira. Você vai elevar o seu bolster. Esse cobertor longitudinal, ele vai entrar aqui, ó. E isso vai fazer com que esse bolster fique numa inclinação para frente. Vou botar de lado para vocês verem. Então, quando estiver lá, ele vai ter uma inclinaçãozinha assim. Só que está lá na parede. Bem. E daí, você vai entrar lá. E você pode fazer de duas maneiras. Veja só. Você rola para cá. E vai com as suas pernas lá na parede. Certo? Você pode, novamente, fazer aquele rolo ali entre as suas pernas. Você pode amarrar as suas pernas. E aí, ficar um tempo ali, com aquele colinho, igual a gente fez antes. E depois, você tira e faz. Tem um palmo de estafaná, mas também. O importante é você amarrar a perna para conseguir uma maior liberação muscular, um maior abaixamento muscular. Para que você não tenha nenhum impedimento nesse retorno venoso. E aí, você fica lá no centro para a gente fazer o palmo de estafaná. E aí, você fica lá no centro para a gente fazer o palmo de estafaná. E aí, você fica lá no centro para a gente fazer o palmo de estafaná. Três a cinco minutos. Ou até sete. As moças do peito menstrual não fazem essa postura, então elas vão fazer só o urbano para sair com a braça.